João 13, Evangelho de João 13, vamos fazer a leitura. A minha Bíblia aqui, pessoal, está na NVI, tá? Se você quiser deixar igual. Amém. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Diz assim, Jesus lava os pés dos discípulos. Esse é o título do capítulo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava servindo o jantar, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Sabia também que viera de Deus e que voltava, que estava voltando para Deus. Assim, levantando-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 6. Chegou-se a João, a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Perguntou para Jesus, né? Jesus respondeu, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro, não, nunca vai lavar os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, Então, Senhor, não apenas os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Versículo 10. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e me chamam de senhor. E fazem isso com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu deixei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-vos verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez aqui nesse culto de comunhão contigo e com os irmãos, nós te agradecemos. em primeiro lugar, te agradecemos por estar vivos e por termos acordado hoje, senhor. Te agradecemos pelo ar que respiramos, senhor. Te agradecemos mesmo enfrentando diversos problemas na vida. Diversos tipos de problemas na vida. A gente pode estar aqui agora presencialmente para ouvir a tua palavra. Obrigado por este momento. Obrigado pela noite de sono. Obrigado pela nossa casa. Obrigado pela nossa família. E que, senhor, hoje aqui a gente vai estar lendo a tua palavra, meditando um pouquinho, conversando um pouquinho da tua palavra a respeito de ti. Que o senhor possa, senhor, iluminar os nossos olhos do nosso coração. Que a tua palavra possa entrar no nosso coração com uma semente. Que o nosso coração seja uma boa semente para a tua palavra. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração. Espírito Santo, a gente precisa do senhor para poder quebrar, senhor, aquilo que impede no nosso coração a tua semente de brotar. Aquilo que impede, senhor, no nosso coração a fé que é mais valiosa do que o ouro que nós herdamos de Jesus. Impede, senhor, a fé de ser desenvolvida. Quebra, senhor, no nosso coração. Porque isso tudo é para o nosso bem. Isso tudo é para que sejamos felizes em primeiro lugar. Por favor, dependemos de ti. Em nome de Jesus, senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Que o senhor possa falar através, senhor, da minha vida aqui, porque eu vim falar de ti, não de mim mesmo, senhor. Vim falar da tua palavra que é viva, que é eficaz. Deus, e que é vida para o nosso corpo, como o senhor mesmo disse. As minhas palavras são espírito e vida. Fala conosco hoje. Dependemos de ti e precisamos de ti. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria pedir a você, toda vez que você for ler a Bíblia, a você e a mim, né? Que você lesse ela com calma, não correndo, né? A palavra de Deus, ele é um tipo de livro que você vai ler a vida toda as mesmas coisas. Porque ela não é um livro de receitas para que as coisas deem certo. A Bíblia é uma leitura de transformação meditativa. A Bíblia é uma leitura que você lê a vida toda as mesmas coisas com o coração aberto para que aquelas verdades mudem a sua vida. Toda vez que você for ler a Bíblia, principalmente aqui na igreja, o momento da palavra, como eu orei, como eu desejo que sempre seja, é um momento em que a gente mergulha na palavra. Mergulha na Bíblia. E quando eu falo isso, a gente mergulha no coração de Deus, porque a Bíblia expressa uma gotinha do coração de Deus, do oceano que é o coração de Deus. E quando a gente chegar lá em cima, a gente vai poder desfrutar de todo esse amor. Mas a Bíblia, essa gotinha que está na palavra de Deus, ela é suficiente para fazer a gente viver uma vida plena aqui. Então, leia com calma, principalmente as palavras de Jesus. Mastigue, como nessa expressão de você saborear. E eu também. Amém? Eu tenho aqui três lembretes antes da gente entrar na palavra. Eu queria dizer que a Bíblia foi pensada e planejada por Deus para você. Para mim, para você. Independente se você está aqui hoje pela primeira vez e nunca ouviu falar de Jesus. A Bíblia foi pensada por Deus para você e para mim. Ela foi guiada por Deus que guiou homens falhos como nós. Muita gente acha que a Bíblia falha porque os homens são falhos, mas a Bíblia simplesmente conta a história de homens falhos. Então, você vai ver muito erro na Bíblia. Mas a Bíblia conta uma história de redenção de um Deus que vai atrás do homem. Vai atrás de mim e você. Então, ela foi planejada por Deus. Deus guiou homens falhos na história para deixar uma biblioteca aqui, que é o que significa Bíblia, preparada para os seus filhos. Para que essas palavras guiem a nossa vida, o nosso coração enquanto a gente caminha nessa terra. Vamos chegar na glória, irmãos. Quando a gente vive a verdadeira vida, a gente não vai mais precisar da Bíblia. A Bíblia é para quando a gente está aqui. Quando a gente estiver diante de Deus, diante de Cristo, só vai ser um momento que nada nesse mundo pode, um momento que é inexplicável. Mas a Bíblia é o que nos guia enquanto a gente guia aqui, enquanto a gente anda aqui. Então, encare a Bíblia dessa forma. Ela é sua. Ela é para você. Ela é uma carta de Deus para você. As pessoas que estão aqui relatadas na Bíblia são seus parentes na fé. Você que é discípulo de Jesus tem uma família na fé. Então, cada história conta a história da sua vida, da sua família na fé. E ela é para você. Davi, Salomão, José, Abraão, Jesus, é o nosso irmão mais velho que a palavra de Deus fala. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então, são histórias dos seus familiares na fé. Então, leia a Bíblia com essa forma. Se abra para a Bíblia com esse coração. E o segundo recadinho que eu quero dizer é que os ensinos aqui contidos, como Jesus mesmo falou, as minhas palavras são espírito e vida. se você teve um histórico familiar de destruição, se você olha para trás, eu sempre gosto de dar esse exemplo porque é o que eu vejo para mim, se você olha para trás e vê o seu pai, a sua mãe, os seus avós, se você vê uma história de tragédia na sua família, uma história de coisas ruins que você não queria que fosse assim na sua família, que é o local principal onde o amor de Deus se manifesta é na família, se você olha para trás e só vê coisa ruim, você e eu temos a oportunidade de você para frente fazer uma história diferente. De você para frente, ou seja, da sua geração, se você tem filhos, ah, mas eu não posso ter filho, mas você tem sobrinho, alguém tem sobrinho, ou, ah, mas eu não tenho nem sobrinho, mas você tem algum amigo, a semente que brota no nosso coração pode alimentar outras. Então, se você olha para trás e só tem destruição, Deus nos deu a oportunidade de dar gente para frente, nós escrevermos uma história nova. Ah, mas eu não vi na minha vida, mas você vai ver na vida do teu filho. Ah, mas eu não vi na vida do teu filho, mas se eu absorver a palavra para mim e passar para alguém que seja da minha família, um neto vai lembrar daquilo que entrou. O que eu quero dizer com isso? Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, ele muda completamente a vida daquela pessoa. Ela muda, Jesus muda as próximas gerações. Então, se houve um histórico de família destruída, traição, bebida, droga, a partir de você vai ter uma história de um casamento feliz, vai ter história de alguém que é alguém que tem felicidade, alguém que não se entregou a vícios, alguém que não apenas buscou as coisas desse mundo, como ganhar grana, dinheiro, mas é alguém que ama como Jesus amou. Alguém que pode daqui para frente, o meu filho vai ter um pai e uma mãe juntos, que se amam, que tem uma família e ele vai reproduzir isso na sua família. Então, esse é o poder que a palavra de Deus tem. Não é simplesmente um livro. Amém? Então, se foi para trás, destruição, a partir de você que está ouvindo, pode ser bênção. E a terceira coisa, o terceiro lembrete que eu queria deixar para mim e para você é que os ensinos de Jesus são fundamento. Quando a gente vê um prédio, o que está por baixo daquele prédio que a gente não vê, debaixo do chão, é o que não deixa o prédio cair. Se bate um vento, se bate problemas, se bate tempestades, terremotos, se aquele prédio tem uma base debaixo da terra firme, um bom fundamento, aquele prédio não vai cair. E Jesus disse o seguinte, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é considerado um sábio construtor. Você que está aqui, eu que estou aqui, independente da sua idade, se você é novo, se você é velho, você é um construtor. Ah, mas eu tenho 80 anos, não interessa, você com desculpa, não interessa, não é com grosseria, você continua construindo, você continua construindo, enquanto você tem vida, você está construindo, independente da sua idade. E Jesus falou, se você ouvir as minhas palavras, se você praticar, você vai construir a sua vida como alguém que constrói uma casa sobre a rocha. E aí vão vir os problemas, Jesus fala, vão vir as tempestades, vão vir as ventanias, vai bater com ímpeto sobre aquela casa, ou seja, bater com ímpeto, pressão, crente passa por problema, crente passa por pressão, crente passa por doença, crente passa por morte, crente passa por tudo de ruim, que pode ocorrer nessa vida. Ser cristão, não nos impede de sofrer tudo de ruim, abandono, tudo isso, que a gente vai ver aqui também. Mas, pelo fato de termos a nossa vida, sendo construída, debaixo dos ensinos de Jesus, nenhum vento forte, e nenhuma tribulação, e nenhuma tempestade, vai destruir a nossa vida. A gente pode envergar, irmão, mas depois a gente volta. Então, pegue os ensinos de Jesus, aplique na sua vida, ouça Ele como se você estivesse ouvindo Deus, porque essa é a verdade, Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Muitas vezes a gente prioriza outras coisas, quando a gente tem filho, principalmente, falo de mim, quero ganhar muito dinheiro para dar uma boa escola, quero ganhar muito dinheiro para dar uma boa profissão, uma boa faculdade, para mandar ele para estudar para fora. Mas o principal de um pai e de uma mãe é fazer o seu filho amar a Deus, é ensinar o amor de Deus para ele. Não só da igreja, é você, na sua casa, com o seu filho, pai e mãe, não terceirize isso, nem para sua esposa, você que é pai, e nem você, esposa, terceirize isso para sua mãe. É você, sou eu. E muitas vezes a gente acha que esses ensinos vão dar estabilidade para o nosso filho. Eu quero que meu filho tenha estabilidade. Mentira! Estava falando com a minha esposa ontem, o que tem de rico, se matando, o que tem de rico, com depressão, o que tem de rico, não desejando viver, as riquezas são ilusórias. Agora, os ensinos de Jesus vão fazer você e eu atravessarmos qualquer problema, ainda que a gente enverga, meu irmão, a gente não vai quebrar. Então, os ensinos de Jesus são um fundamento firme, uma rocha. Três lembretes. Amém? Então, irmãos, a gente vai mergulhar um pouquinho nesse texto aqui. Eu, quando prego, irmãos, eu gosto de entrar no texto bíblico, eu gosto de ler o texto bíblico, eu gosto de entender o que o texto bíblico está me falando, o que ele está me ensinando e aplicar ele na minha vida. Então, eu quero que você mergulhe no texto comigo. A gente leu aqui um jantar que Jesus teve com os seus discípulos. Eles tiveram diversos jantares. Mas esse jantar era um jantar especial que Jesus teve com os seus discípulos. Por quê? Foi o último jantar, foi o último encontro que Jesus teve com os seus discípulos antes dele começar a passar os seus sofrimentos. Antes dele ir para a cruz. Foi o último encontro. Em outro evangelho, se eu não me engano, é o evangelho de Lucas. Jesus fala assim para os discípulos. Ó, eu quero ter um tempo com vocês de jantar, vamos celebrar a Páscoa juntos e eu espero ansiosamente por esse dia, Jesus falou. Eu aguardo ansiosamente por esse último momento que eu vou ter com vocês. Então, Jesus, esse jantar que nós acabamos de ler, em João 13, foram os últimos momentos de uma caminhada de Jesus com os seus discípulos de quase três anos. Jesus andava quase que diariamente durante todo o dia com os seus discípulos. Os discípulos largaram tudo, irmão, para andar com Jesus. Em apenas momentos específicos, Jesus se ausentava deles. Mas eles passaram quase três anos juntos, dia após dia. e nós, como discípulos de Jesus, temos dentro de nós o Espírito Santo, que não nos abandona em momento nenhum. Ele habita em nós. A gente vai falar isso aqui também. Então, o nosso processo aqui é um processo de discipulado com Jesus. Também. Mais ou menos três anos. Então, Jesus esperava o último momento daqueles três anos. Ele já tinha feito milagres. Jesus já tinha feito os caras fazer milagres. Jesus deu autoridade para eles. Os caras viram Jesus andar por sobre as águas. os caras fizeram milagres na vida de outras pessoas. Jesus falou, agora é o último momento que eu quero estar com vocês. Talvez, talvez, a Bíblia não diz, mas esse foi o momento mais importante da vida terrena de Jesus. A Bíblia não diz, mas, talvez, foi o momento mais importante da vida de Cristo. E aqui se inicia, no capítulo 13. Esse é o momento que nós acabamos de ler. E se a gente continuar a ler aqui, eu não vou ler, nesse mesmo jantar, Jesus faz algumas coisas com ele. Primeiro, ele janta, comunhão, estão juntos, conversam, se alegram, comem. Um pouquinho mais na frente, Jesus fala que ele vai morrer. Ele começa a avisar para os seus discípulos que as coisas iam ficar ruins. Jesus dá alguns avisos para ele. Falou, eu vou ser traído. Eu vi uma postagem esse dia, irmãos, de um homem que ele falou assim, na vida do cristão existe mesa, comunhão, né? Existe amizade, existe alegria, tristeza, mas também existe traição. Acostume-se com isso. Na vida do cristão existe traição. Existem pessoas que vão olhar para você, vão se fazer amigos seus e vão te trair. Irmãos, aí ele termina a postagem assim, acostume-se com isso, está tudo bem. Se o nosso mestre foi traído, acostume-se com isso. E hoje a gente vê um ensino aí, infelizmente, que fala para você, ensina sobre você lidar com pessoas que não querem o teu bem, mas não de uma forma muito bíblica. Porque Jesus ensinou, né? Isso, o que ele fez com Judas? Jesus estava naquela mesa, olha isso, irmãos, Jesus está na mesa jantando com os caras e ele sabe que ali tem um cara que vai entregar ele para ser morto, para sofrer tudo o que ele sofreu. E aí, como Jesus lidar com o traidor? Em outro evangelho, Jesus fala, aquele que eu molhar o meu pão no vinho é o que vai me trair. O pão no vinho, molhar o pão no vinho era um ato de comunhão, era um ato de aliança. Jesus estava dizendo para o seu traidor, mesmo você me traindo, ó, eu tenho uma aliança contigo, eu te amo, quer dizer, eu não sei se ele amava, não sei, porque a Bíblia fala que Judas era o filho da perdição, não importa, Jesus falou com aquele ó, mesmo você me traindo, eu aqui ó, eu molho o meu pão no seu vinho, eu tenho uma aliança com você, porque foi isso que ele fez, Jesus andou com aquele homem durante todo aquele tempo. Então, meu irmão, a vida do cristão tem traição, não queira não passar pela traição, Jesus falou, vocês vão passar por isso, então ele avisou, ele deu avisos, depois um pouquinho mais na frente, Jesus falou para Pedro que iria trair ele, ó, você Pedro, vai me negar, tudo isso naquele jantar, irmão, imagina esse jantar, Jesus dava avisos, um pouquinho mais na frente, Jesus deu fortalecimento no versículo 14, Jesus falou assim, ó, não, não, não fique com temor, não se turbem o coração de vocês, tudo nesse jantar, não fique em temor, creio em Deus e creio em mim, fortalecimento, esperança, na casa de meu pai tem muita morada, Jesus falou, e eu vou lá preparar lugar para vocês, e quando eu concluir, eu vou voltar aqui, vou pegar vocês, e vou buscar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também, olha que maravilha, então, na comunhão com Deus, na mesa de comunhão, na vida do cristão, tem também, fortalecimento, e tem também, renovação de esperança, Jesus também, nesse, a gente está mergulhando no texto, tá irmão, a gente está lá, nessa mesa de comunhão, nesse lugar mais importante para Jesus, naquele momento onde ele queria estar, Jesus fala para eles, que ele era o filho de Deus, ele fala assim, no versículo, não precisa abrir não, 14, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao pai, a não ser por mim, ou seja, Jesus falou, a verdade não é relativa, não é cada um tem a sua verdade, não, a verdade é absoluta, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao pai, a não ser por mim, exclusividade, eu sou, eu, Jesus falou, eu, nesse jantar também, Jesus conversando com os discípulos, depois que ele falou isso, um discípulo pergunta para ele, Jesus, você falou de pai aí, mostra o pai para a gente, a gente quer ver o pai, e Jesus responde, poxa Filipe, eu estou com você há tanto tempo, e você não vê o pai, quem me vê, vê o pai Filipe, olha para mim, que você vai ver o pai, eu e o pai somos um, nessa mesa também de comunhão, Jesus promete, o envio, do Espírito Santo, Jesus fala assim para ele, olha só, eu preciso morrer, se eu não morrer, eu não tenho como enviar o Espírito Santo, mas se eu morrer, quando eu chegar lá, eu envio o meu Espírito, para vocês, e a palavra diz, aqui ó, o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele, vive com vocês, e estará, em vocês, a Bíblia fala, que o Espírito de Deus, está em nós, e nós estamos, em Cristo, não é estar, com Cristo, quando eu estou com alguém, eu estou aqui do lado, com alguém, em um determinado momento, essa pessoa, pode não estar mais, comigo, ela pode ir, mas a Bíblia ensina, e esse versículo ensina, que o Espírito de Deus, está em, não tem como, o Espírito de Deus, ser separado de nós, ele vive em unidade, plena conosco, ele está, em nós, não tem como, misto, desvincular, o Espírito Santo, de você, de mim, ele está, em nós, é uma condição, que não, não se pode mudar, e nesse, jantar também, Jesus falou assim, para eles, ó, vocês precisam, permanecer em mim, vocês precisam, permanecer em mim, e a palavra, em a minha palavra, precisa permanecer, em vocês, porque sem mim, vocês não podem, fazer nada, permaneçam, em mim, Jesus deu uma ordem, perseverem, em mim, não desista, de mim, às vezes, a gente não permanece, não persevera, por um tempo, e acaba desistindo, de Jesus, a gente acaba, se afastando, porque fizemos, algo que desagrada, o seu coração, porque mais uma vez, fomos seduzidos, por aquela tentação, que tanto, tem no nosso interior, aquela vontade, de fazer algo, que a gente sabe, que não é certo, ou a que a gente, acha que é certo, mas que é o lugar de Deus, na nossa vida, e a gente acaba, o que? Se afastando, o que Jesus estava querendo dizer, aqui para eles, olha só, permaneço em mim, pecou, volta, pecou de novo, volta, pecou de novo, não se afasta, pecou de novo, não para de orar, continua orando, caiu, levanta e continua, não desista de mim, porque eu, não desisti de você, graças a Deus, ele não pecou, irmão, mas ele foi tentado, em tudo, diz a palavra, ele foi testado, em tudo, e ele não desistiu, de nós, então ele deu, nesse jantar, ele também falou, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós, é condicional, tudo isso, nesse jantar, fortalecimento, esperança, envio do Espírito Santo, é isso, e termina, esse jantar termina, em João 17, você não vai ler, só estou, contextualizando a gente, João 17, é um dos capítulos, mais lindos, da palavra de Deus, irmãos, que é a oração, que Jesus faz, em voz alta, se você puder um dia, leia esse João 17, vê o que Jesus falou ali, nesse capítulo, Jesus ora por mim, e por você, que estamos aqui hoje, irmãos, especificamente, ele ora por nós, e é uma das passagens, mais lindas do Evangelho, que trazem mais verdades, daquilo que ele fez por nós, daquilo que ele é para nós, daquilo que nós somos nele, então ele fecha, fazendo essa oração, e se a Bíblia, está cronologicamente certinha, assim que acaba a oração, ele é preso, e começa, o seu sofrimento, começa a sua paixão, na verdade, é conhecida como, a paixão de Cristo, então esse é o texto, que a gente está, e esse texto, irmão, ele é muito profundo, ele é muito maravilhoso, porque aqui tem verdades, para a nossa vida, e eu separei aqui, três verdades, do capítulo de João 3, para a nossa vida, a primeira verdade, é, eu preciso, conhecer, a Deus, se você puder, anotar, e quiser, anote, eu preciso, conhecer, a Deus, no versículo 1, do capítulo 13, João fala assim, um pouco antes, da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que havia chegado, o seu tempo, e que deixaria, este mundo, e iria para o Pai, Jesus, sabia, e esse saber, é discernir, esse saber, é alguém, que tem, propósito na vida, esse saber, é alguém, que sabe, para o que, está aqui, olha o que, que ele sabia, sabia, que havia, chegado, o tempo, da morte dele, é alguém, que conhecia, a Deus, de uma forma, que Deus, mostrou para ele, até o dia, que ele ia morrer, até o dia, da morte dele, então, Jesus, era alguém, que conhecia, a Deus, eu queria, que toda vez, que você lê, sobre Jesus, eu tento ler, em dois aspectos, primeiro, como Deus, é para mim, como ele, é bom para mim, e o que, que ele está, me ensinando, para ser igual a Jesus, o que, que ele está, me ensinando, para que eu, pareça com o Salvador, então, Jesus, sabia, para onde ele ia, e esse saber, é exatamente isso, no verso 3, a gente vê, de novo, esse verbo, Jesus, sabia, que o Pai, havia colocado, todas as coisas, debaixo do seu poder, olha que palavra forte, irmão, Jesus sabia, que ele tinha autoridade, sobre todas as coisas, sabia também, que viera, de Deus, você sabe, de onde você veio? Você conhece a Deus, a ponto de falar, eu sei, de onde eu vim, eu sei, quem eu sou, eu sei, qual é o propósito, de Deus, para minha vida, ele sabia, que ele, viera de Deus, e que, estava, voltando, para Deus, tem uma pergunta, para você e para mim, você sabe, para onde você vai, depois que você morrer? Você sabe, quem é você? A palavra de Deus, pode, meu irmão, mostrar isso, para você, de modo que, toda a sua vida, seja transformada, Jesus ensinou, aqui, foi dada a igreja, a autoridade, que ele tinha, ele falou isso, então, nós, como igreja, não como indivíduos, como corpo de Cristo, temos a autoridade, que Jesus nos deu, a gente conhece isso, a gente sabe, dessa autoridade, a gente vive, em acordo com isso, é difícil, meu irmão, também vivo dia, tem dia a dia, tem dias que a gente acorda, que é ruim, não quer nem levantar, tem dia que a gente acorda, que eu não quero nem trabalhar, às vezes, eu não quero nem acordar, de tanta pressão, que a gente vive, mas, lembra, a gente enverga, a gente tem que sempre voltar, para o centro, da nossa vida, que é, a palavra de Deus, que é o coração de Deus, então, Jesus sabia, conhecia, a Deus, nós somos chamados, para andar com Deus, nós somos chamados, a estar diariamente, conhecendo, em um relacionamento, com Deus, nós precisamos, conhecer a Deus, precisamos conhecer, o Espírito Santo, aquele que habita em nós, precisamos orar, precisamos nos relacionar, precisamos perguntar, a Ele, eu já disse aqui, semana retrasada, que o testemunho, de uma irmã, muito medificou, porque ela simplesmente, se ajoelhava, no seu quarto, fechado e orava, e Deus respondia a ela, não fazia orações lindas, apenas colocava, Senhor, meu coração está com medo, estou com medo, me ajuda, preciso de Ti, e Ele respondia orações, Deus é um Deus, que responde orações, Deus é um Deus, de relacionamento, Deus é um Pai amoroso, primeiro ponto, Jesus só fez isso tudo, porque Ele sabia, quem Ele era, você e eu, precisamos, saber, quem nós somos, quando a gente sabe, quem nós somos, quando Jesus fala assim, quando a Bíblia fala assim, Ele sabia, o que ia acontecer com Ele, está dizendo, que Jesus sabia, o que Ele iria sofrer, Jesus sabia, dos sofrimentos, que Ele ia passar, de todas as dificuldades, que Ele ia enfrentar, mas tem um momento, que Ele está conversando, com os Seus discípulos, Ele fala assim, olha só, eu sei que todo mundo aqui, vai me abandonar, eu vou sofrer traição aqui, por todos vocês, todo mundo vai me abandonar, eles eram o ciclo, o ciclo mais íntimo, de Jesus irmão, às vezes a gente convive, com pessoas, que são amigos íntimos, que nos traem, mas Ele falou assim, o Pai, não me abandona, mas, o Pai, não me abandona, conhecia Deus, o Pai, nunca vai me abandonar, mesmo que eu passe, por qualquer situação, ainda que seja mais dura, eu nunca vou ser abandonado, por Deus, então, quando diz aqui, que Jesus sabia, esse relacionamento, que ele tinha com Deus, dava uma certeza, de que Deus, tinha a providência, da vida dele, que a vida dele, não estava, sem controle, que a vida dele, não estava largada, na mão de alguém, que não se importava, que a vida dele, estava debaixo, de um controle, de alguém soberano, Deus, e de que principalmente, que a vida, porque as vezes a gente fala assim, Deus está no controle, mas lá dentro a gente fala, meu irmão, não aguento mais isso, quando isso vai acabar? A gente fala isso, Deus está no controle, de fato, é uma declaração de fé, mas as vezes a gente está, caramba, eu não aguento mais isso, não aguento mais essa situação, não aguento mais passar por isso de novo, não aguento mais esse sentimento, essa tristeza, essa situação, não aguento mais que aconteceu isso, estava indo tão bem, por que aconteceu isso na minha vida, no meu casamento, por que aconteceu isso, por que aconteceu essa doença, por que, ou seja, coisas ruins, Jesus sabia, irmão, o que a Bíblia está me mostrando, é que Jesus tinha clareza, que ele ia sofrer absurdamente, todas as traições, ele ia sofrer dor no seu corpo, ele ia sofrer a principal dor, que um ser humano pode sofrer, que é de ser afastado de Deus, Jesus sabia, que ia ficar longe do seu Criador, do seu Pai, mas ele, tinha uma certeza, no final, eu serei glorificado, ou seja, no final, tudo vai dar certo, ainda, que aqui não dê certo, ainda, é o nosso desejo, que aqui, dê tudo certo, quem não tem esse desejo, é masoquista, né irmão, que gosta de sofrer, mas ainda, que aqui, as coisas não dêem certo, no final, quando ele voltar, e ele vai enxugar do rosto, toda lágrima, ele vai, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, e vai começar um novo tempo, então Jesus, ele tinha essa certeza, eu vou passar por esse sofrimento todo, mas Deus é o meu Pai, e ele me disse, que ele vai me glorificar, que eu vou sentir uma alegria, que sofrimento nenhum, vai poder roubar, então, conhecer a Deus, é nós, desenvolvermos esse relacionamento com Deus, de termos a certeza, que ele não perdeu o controle da minha vida, e que eu tenho a certeza, que um dia, todas as minhas lágrimas, serão enxugadas, que um dia, eu vou ser glorificado também, junto com Jesus, que é o que a Bíblia fala, e vai recompensar, vão pensar, Paulo escreveu o seguinte, Paulo era um homem, que sofreu irmãos, Paulo era um cara, que sofreu, quase morto, apedrejado, apedrejado, achavam, ele foi tão apedrejado, que achavam, que ele estava morto, mas ele levantou, e acordou vivo, cara que sofreu, traições, dores no seu corpo, mas ele falou assim, tudo isso, tudo isso que eu passei, não sei qual foi o livro, se você lembra, alguém lembrar, me fala, tudo o que eu passei, não se compara, com a glória, que vai ser revelada, quando Jesus Cristo vier, certeza irmãos, a certeza de Paulo, era tão grande, que ele pregava, para os seus, malfeitores, quem já viu, o filme de Paulo aqui, sabe, ele pregando, para o cara, que ia cortar a cabeça dele, e a tradição da igreja, a história da igreja, a história da igreja, que não está registrada aqui, a tradição da igreja, diz que muitos soldados, se converteram, com a pregação de Paulo, e tem um soldado específico, que foi aquele, que o matou, diz a tradição da igreja, que aquele homem se converteu, porque ele não, não via nada, comparecido com aquilo, na frente dele, então, isso está disponível, para mim, para você irmão, essa alegria, está disponível, para todo aquele, que crê em Cristo, primeira coisa, conhecer, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, muitas vezes, a gente segue a Deus, a gente, faz o que a Bíblia ensina, por medo, de não ir para o inferno, uma das coisas, que Deus mais mexeu, na minha vida, quando ele começou, a mexer, nos fundamentos, da minha vida, da minha fé, foi perguntar para mim, Saulo, por que você não peca, por que você luta, para ser santo, e a minha resposta, não foi igual de Jesus, deveria ter sido, a minha resposta foi, porque eu quero ir para o céu, está errado, não, está certo, está certo, mas um cristão, não se santifica, porque está com medo, de ir para o inferno, porque o cristão, sabe, de onde ele veio, e para onde ele vai, então a certeza, do céu, tem que estar dentro de você, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, e por causa disso, eu me santifico, por causa disso, eu luto contra o pecado, por causa disso, eu luto, para não continuar mentindo, para não cair, cair em tantas coisas ruins, mas vai chegar um dia, porque ninguém vai conseguir, chegar naquele grande dia, irmãos, e falar assim, Deus, eu preciso entrar aí, ele vai olhar, por que meu filho, olha o que eu fiz de bom, olha o que eu fiz de bom, eu fui santo, tá, caí, mas levantei, eu fiz o que é certo, ele vai falar assim, não, 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 pode, sai para lá, você não vai entrar aqui, porque você fez o que é certo, você vai entrar aqui, pela oferta de perdão, que você aceitou, que é o meu filho, que eu dei por você, você não entra por merecimento, você entra por perdão e graça, você entra por perdão e graça, aí ele vai olhar a minha vida, beleza, perdão e graça, né Saulo, se eu chegar diante dele, e falar assim, né, porque Deus é pai, Deus é tudo isso, mas Deus também é o justo juiz, o dono do universo, o patrão do mundo, e ele vai chegar, Saulo, creio em meu Cristo, creio no meu filho, né, crie Senhor, crie, eu só estou aqui, por causa da misericórdia de Jesus, se não fosse Jesus, já estava ali embaixo, ele vai olhar, beleza, vamos ver a sua vida, o que que a minha santidade produziu na sua vida, o que que ser de Jesus produziu dentro de você, ah, eu continuei mentindo, achando que não tinha problema nenhum, é meu filho, realmente eu acho que meu filho não te salvou não, ah, eu continuei usando meu corpo, para me satisfazer sexualmente, continuei olhando para o meu próximo, só como um objeto, para me satisfazer sexualmente, e meu filho, então eu acho que você mesmo, meu filho não te salvou não, por que irmão? Porque a salvação pela graça, produz santidade, a salvação pela graça, não coloca num caminho, de arrependimento, que é de mudança de rota, ainda que você lute, contra o pecado, todos os dias da sua vida, caindo e levantando, se você não aceita, essa natureza dentro de você, quando você chegar lá em cima, meu irmão, você vai ser recompensado, tem um livro que eu li isso, o livro me explicou, que, quando Deus entra em mim, uma nova natureza é colocada, a natureza divina é colocada em mim, em você, e ainda que a gente caia, irmãos, confesse, caia, confesse, caia, a gente não aceita, porque a gente sabe, que o Espírito de Deus está em nós, e por causa dessa certeza, Deus vai nos perdoar, então, produz santidade e salvação, conhecer a Deus, primeiro item, conhecer a Deus, Deus cuida de nós, Jesus sabia, e nós precisamos saber também, e aí o segundo item é, precisamos amar, como Jesus, olha o que diz aqui o texto, versículo 1, sabendo Jesus, que era chegado o seu tempo, que deixaria este mundo para o Pai, tendo amado, os seus, que estavam no mundo, amou-os, até o fim, amém? Ninguém nesse mundo, amou como Jesus amou, ninguém, ninguém que pisou nessa terra, amou como o nosso Deus amou, ninguém, tudo que Deus faz, é motivado pelo seu amor, o universo só existe, porque Deus amou, a Bíblia diz que, antes da criação do mundo, houve um ato de amor, que foi o quê? O Cordeiro de Deus, foi sacrificado, antes da criação do mundo, amor, é um sacrifício, Jesus morreu naquela cruz, mas antes de criar o mundo, ele já tinha morrido, nos planos de Deus, Deus já tinha feito, uma entrega de amor, no seu coração, só existe o universo, porque Deus amou e perdoou, ninguém amou como ele, e esse amor, irmãos, como diz aqui, tendo amado os seus, que estavam com ele, no mundo, amou-os até o fim, e esse amor aqui, é o amor, ágape, infelizmente, a palavra amor, na nossa, na nossa sociedade, no nosso modo de pensar, moderno, que tenta governar, todos nós, um modo de pensar, moderno, fala que amor, é outra coisa, fala que amor, é algo, que vai contra, o que a Bíblia ensina, o amor cristão, é o amor ágape, e quando eu pesquisei, essa palavrinha aqui, a primeira coisa, que diz é, a respeito, de pessoas, o amor de Deus, está ligado, com pessoas, João 3,16, o versículo mais, conhecido da Bíblia, porque Deus, amou, o mundo, de tal maneira, que, deu, o seu único, filho, para que todo aquele, que nele crê, não morra, eternamente, mas tenha, a vida, eterna, essa palavra, amor, que Jesus, amou, os seus, que estavam com ele, que somos nós, significa, acolher, irmão, acolhimento, receber, com alegria, significa, amar, com ternura, irmãos, é o amor, que é um, é um, ato de sacrifício, em favor de alguém, abre, por gentileza, em João, 1 João 4,7, abre, por gentileza, aí, 1 João 4,7, olha o que diz, já começa, chamando de amado, não é mesmo, olha esse, João já começa, falando assim, amados, amemo-nos, uns aos outros, pois o amor, procede de Deus, olha isso, irmãos, o amor, procede, de Deus, o amor ágape, aquele que ama, é, nascido de Deus, e conhece a Deus, olha isso, irmão, pode, pode avançar, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é, amor, o cristão, que não, ama, que não, olha para o próximo, porque amor é isso, que olha para o próximo, com acolhimento, que olha para o próximo, com ternura, que olha para o próximo, com alegria, não, é, de Deus, não, conhece, a Deus, o próprio discípulo do amor, que é o discípulo João, disse assim, em outra carta, como é que você diz, que ama a Deus, que você não pode ver, se você não ama, o seu irmão, que você vê, Deus é amor, Jesus amou os seus, Jesus nos ama, e ele amou até o final, simples irmão, a Bíblia diz em Romano 5,8, pode abrir por gentileza, Romano 5,8, eu amo esse versículo, amados, opa não, Romano 5,8, mas Deus, demonstra, o seu amor por nós, Deus não precisa provar mais nada, a palavra demonstra aqui, é prova, tem outra versão que fala assim, mas Deus, prova, o seu amor por nós, Deus não precisa provar mais nada, para mim, para você irmãos, todo sentimento, todo sentimento que nós temos de falta de amor, de falta de amor no nosso coração, é ainda uma coisa que nós precisamos trabalhar aí para Deus e nos dobrar, mas ele não precisa provar que ele nos ama, porque olha o que ele fala, Deus prova o seu amor por nós, conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, outra coisa que eu sempre gosto de lembrar, Deus nos amou, quando nós estávamos na lama, o amor de Deus é assim irmãos, o amor de Deus olha, e quando ele não merece, é que ele ama, quando a gente está na lama, fazendo coisas erradas, quando nós éramos pecadores irmãos, estávamos mortos, nossos pecados e delitos, Deus olhou para a gente e nos amou, amor igual a esse no mundo, não existe irmão, não existe, o amor do mundo é condicional, faz por mim, que eu faço por você, se não fizer por mim, eu não faço, se pisar no meu calo, vai ter, infelizmente, a maioria das religiões, vou falar assim, bem de forma panorâmica, porque eu não sou estudante das outras religiões, mas o Evangelho, é a única religião, que o cristão, tem o comprometimento, de ser como o seu Deus, porque nas demais religiões, até onde eu conheço, é só você cumprir o rito, qual é o rito? vem aqui, faz o culto, vou trazer para a gente, para não falar de nenhuma religião, porque também nós temos os ritos, faz os ritos, qual é o rito? vem para a igreja, vai para a célula, dá o seu dízimo, faz os ritos, e aí diante de Deus, você está fechado, por quê? porque você fez os seus ritos, Deus é assim irmão? o nosso Deus é assim? claro que não irmãos, no antigo testamento, diversas vezes, Deus fala, eu não me agrado, com sacrifício de animais, embora lhe pedisse, a gente não vai caminhar por aí, porque é outra pregação, mas o que me agrada, é um espírito contrito, olha isso, o que me agrada, é que você exerça misericórdia, com o seu próximo, esses são os sacrifícios, que agradam o meu coração, e na maioria das religiões, o devoto, e nós não podemos fazer, eu não vou falar de outra religião não, porque eu não estou aqui para atacar religião nenhuma, eu estou aqui para falar de Jesus, então eu vou trazer para a nossa, nós como cristãos, não podemos achar, que temos que cumprir o rito, e eu posso chegar ali na segunda-feira, e ser quem eu fui, a vida toda, por quê? porque Deus é um Deus de compromisso, Deus fala assim, você carrega o meu nome com você, para onde você vai, é por isso que a gente não deve usar, o nome de Deus em vão irmãos, não é simplesmente que eu não posso falar a palavra a Deus, não é isso, quem carrega o nome, tem a responsabilidade de honrar o nome, e Deus fala, vocês são a minha família, vocês carregam o meu nome, então, se você, por isso que a Bíblia fala, se você minta, não minta mais, se você roube, não rouba mais, se você faz fofoca, pare de fazer fofoca, por quê? porque quando olham para você, estão olhando para um discípulo de Jesus, o mundo é ruim, quando eu falo o mundo, é o sistema, as pessoas que são governadas pelo sistema, elas, o próprio Jesus falou, o mundo odeia vocês, as pessoas que são governadas por si próprios, as pessoas que são governadas pelo pensamento do mundo, eles odeiam vocês, ou seja, Jesus está falando, ninguém, o mundo não gosta de você, porém, irmãos, infelizmente, por causa do nosso mau procedimento, estão blasfemando o nome de Deus, alguém olha ali, pergunta na esquila, fala assim, pastor, se estivéssemos fazendo um bom trabalho, seríamos bem recebidos, mas por causa do nosso, da nossa má postura, palavra pastor, é ruim, ladrão, só quer saber de dinheiro, é verdade? é, irmão, infelizmente, por quê? Porque não assumimos o compromisso, com aquilo que eu falo, como eu olho o meu próximo, como eu ajo, por onde eu andar, eu estou carregando o nome, a presença, quando eu estou sozinho no meu quarto, no meu celular, eu estou carregando o nome, a presença, nós não podemos fazer do evangelho mais uma religião, cumpra o rito, e está tudo bem, não, Deus não é assim, o nosso pai não é assim, amém? Ele ama, e graças a Deus por isso, porque, meu irmão, eu costumo pensar o seguinte, se Deus, eu costumo ter esse pensamento, lendo Jesus, se Deus, não é como Jesus, o que Jesus falou, quem me vê, vê Deus, se Deus não é como Jesus, eu não quero saber de Deus, irmão, não quero saber de Deus, graças a Deus, que o nosso Deus é como Jesus, graças a Deus, que a gente pode olhar para Jesus e falar, esse aqui é o meu Deus, é o Criador dos céus e da terra, é o que tem o controle sobre tudo, ainda que tudo esteja ruim nessa sociedade, ele tem o controle de tudo, por quê? porque Deus é como Jesus, porque Deus é como Jesus, irmão, graças a Deus, que Ele é um Deus de amor, Ele é amor, como a gente viu aqui, e aí eu quero, antes da gente entrar para o terceiro item, para a gente finalizar, dentro desse pensamento, de que, nós somos, de Deus, e temos que ter responsabilidade, conforme a gente anda, conforme a gente procede, eu quero estabelecer aqui, uma diferença, Deus não quer te usar, muita gente fala assim, Senhor me usa, irmão, deixa eu falar uma coisa para você e para mim, Deus pode usar qualquer um, para os seus propósitos, Deus pode usar qualquer pessoa, para cumprir os seus propósitos, que são perfeitos, agradáveis e bons, porque Ele é um Deus bom, mas Ele pode usar qualquer um, o que eu quero dizer com isso? Ele pode usar aquele teu amigo lá, que é de outra religião, que você abomina, pode usar, para falar com você, para falar comigo, quando eu falo assim, que você abomina, eu estou dizendo que isso é ruim, tá irmão? É uma atitude ruim nossa, não é que a gente deve, fazer o que Ele faz, não é isso, mas nós temos que amá-lo, mas eu sei que o que eu quero dizer, que Deus pode usar, qualquer pessoa, para falar comigo e com você, Deus pode usar, vamos pensar aqui, uma prostituta na rua, que é uma coisa assim, moralmente, na sociedade, Deus pode usar uma prostituta, para falar com você, um drogado, para te dar uma palavra, Deus pode usar um mendigo, para falar com você, Deus pode usar um pastor adúltero, em cima de um púlpito, para falar com você, e com o mil, eu quero dizer, Ele usa, quem Ele quer, quem Ele quer, mas eu não quero ser usado, por Deus, irmãos, eu não quero ser usado, por Deus, ser usado, é diferente, de expressar, a vida de Deus, Jesus falou assim, ah, eu não anotei, mas eu lembro do versículo, mais ou menos, Jesus falou assim, ai Jesus, ai, deu um branco aqui, que a vossa luz brilhe, que a vossa luz brilhe, e as pessoas, vão glorificar a Deus, por causa das vossas boas obras, alguém que é usado por Deus, ele está sendo apenas um instrumento, mas as suas mais obras, não vão glorificar a Deus, nós que somos discípulos de Jesus, Jesus falou que nós somos chamados, para brilhar, e aquele que nos cercam, olharão para a nossa vida, e falaram assim, caraca, Deus é bom mesmo, cara, olha as atitudes desse cara aqui, Mateus 5,16, se puder abrir, então é diferente, de ser usado, irmãos, é diferente, de ser usado, primeiro, Deus quer fazer, em nós, ele nos ama, por completo, ele nos limpa, ele nos lava, e depois, ele faz, através de nós, ele brilha, através de nós, e para terminar, Jesus serviu, somos chamados, para servir, e com isso, eu quero terminar, olha aqui, versículo 3, Jesus sabia, que o pai, havia colocado, todas as coisas, debaixo do seu poder, e que vieram de Deus, e estava voltando para Deus, assim, em versículo 4, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha, em volta, da cintura, depois disso, derramou água, numa bacia, e começou, a lavar os pés, dos discípulos, enxugando-os, com a toalha, de forma, bem resumida, naquele, naquele tempo, as pessoas, não usavam tênis, e sapatos fechados, as pessoas, usavam sandálias, e as ruas, não eram pavimentadas, não tinha asfalto, era tudo terra, sujeira, quando alguém andava, sujava muito os pés, não tinha esgoto, às vezes, as pessoas faziam, suas necessidades, nas beiradas das ruas, então, muitas vezes, as pessoas pisavam, nas necessidades das outras, porque não tinha muito esgoto, naqueles vilarejos, onde Jesus andava, porque ele andou na parte, ele escolheu viver, na parte mais desprezada, então, era uma tradição, quando havia um encontro, na casa de alguém, nesse caso, era um jantar, quando os convidados chegassem, o hospedeiro, que era a pessoa, que estava recebendo, ele tinha um escravo, um funcionário, que era considerado, o funcionário, mais barato do mercado, para fazer o trabalho, o trabalho mais simples, pensa aí, num trabalho bem, que você acha, que Deus não dignifica, pensa aí, eu tenho os meus preconceitos, irmãos, infelizmente, mas pensa num trabalho simples, que você, ah, não é possível, cara, essa pessoa não tem um trabalho digno, Deus resolveu, se igualar, a uma pessoa, que tem um trabalho, mais humilde, para mostrar, quem ele era, para os seus discípulos, esse escravo, do mercado, mais barato, que tinha sua vida desprezada, era ele, que chegava diante, dos convidados, daquele homem, tomava uma bacia, e começava a lavar o pé, sem luva, irmão, então, se o cara tinha pisado, em algum dejeto, o cara tinha que meter a mão, irmão, lavar o pé, meter a mão na sujeira, aquele empregado, e era de todo mundo, se tivesse 30 pessoas, vai botar a mão, no pé de todo mundo, e as pessoas, que estavam sentadas, olhavam para ele, e desprezavam aquela pessoa, Jesus então, meu irmão, decide, no seu último encontro, com seus discípulos, no momento, talvez, mais importante, da sua vida, ensinar, a principal lição, será que eu posso falar assim, do evangelho, serviço, Sérgio aqui, pastor Sérgio ensinou, falou algo aqui, semana passada, nós somos ministros do evangelho, e essa palavra ministro, ela foi completamente deturpada, se vier aqui um ministro da justiça, a gente vai achar que ele é uma posição elevada, e é, porque ele tem grandes responsabilidades, mas a palavra ministro, ele é o ministro do evangelho, o que a gente tem que fazer? opa, vai, bota aqui um tapete vermelho para ele passar, mentira, a palavra ministro, a palavra ministrar, significa servir, e o servir, desse significado, está aqui ó, se colocar, debaixo da pessoa, mais humilde, se comparar, olhar de olho para o olho, humildade, o serviço mais simples, imagina meu irmão, o escravo, que lavava o pé do discípulo, quando ele soube que Deus fez aquilo, eu ia ficar impressionado, o que? Jesus, aquele líder, que curava, um monte de gente, que vivia cercado de pessoas, fez o trabalho que eu faço? Ele ia se sentir amado, ou não ia irmão? Valorizado, ele lavou os pés, no final do seu ministério, muitas vezes, a gente vê pessoas, e muitas vezes nós, começamos com humildade, no início, lavamos os pés das pessoas, falamos com todo mundo, lavamos um banheiro, olhamos para a pessoa, de um olho para o olho, abraçamos, conforme a gente começa, a se tornar obreiro, diácono, a gente começa a se sentir, alguma coisa irmão, o cara se torna pastor, ele passa, a que os outros o sirvam, que absurdo, se ele é um líder como Jesus, eu admiro, tem que servir mesmo, se aquele pastor, é um líder como Jesus, que Jesus é, que ama as suas ovelhas, que dá a vida pelas ovelhas, que não faz acepção de pessoas, que não mede as pessoas, pelo dízimo que ela dá, ou que ela deixa de dar, se ele é assim, sirva a ele mesmo, ame ele mesmo, que a Bíblia fala isso, honre, os líderes que são como Jesus, bota tapete vermelho mesmo, se ele faz o que Jesus fez por você, tem que botar, a Bíblia fala, é merecedor, de dupla honra, aquele, que serve bem, o rebanho, mas, se não é, não, não precisa, porque a palavra ministro, foi deturpada, e o que Jesus faz, ao invés de lavar o pé, lá no início, quando ninguém conhecia ele, ó, eu sou Jesus, ó, vou começar aqui, meu ministério, senta aqui, que eu vou lavar o pé de vocês, não, meu amor, ele deixa pra fazer isso no final, ele deixa pra fazer isso, antes de ser glorificado, depois de ter curado, libertado, depois de ter controlado, o mar com a sua palavra, depois de ter feito, tantos milagres, ele mostra, agora eu vou mostrar, quem eu realmente sou, o poder de Deus não é, o poder que Deus tem, não deve encantar a nossa vida, o que deve encantar a nossa vida, é o coração de Deus, que deve nos atrair a Cristo, é o coração de Cristo, a humildade de Cristo, é como ele nos olha, a Bíblia fala que ele é um sumo sacerdote, que se compadece, das nossas necessidades, porque sentiu na pele, aquilo que eu sofri, esse é o nosso Cristo, então ele fez no final, o padrão, o evangelho, é o serviço humilde, que flui de um coração humilde, não é apenas o serviço, e os apóstolos foram, transformados por esse versículo, por essa atitude, no versículo 6, Jesus fala assim, você não compreende agora, meu filho, o que eu estou fazendo, infelizmente, em Lucas, eu vou terminar agora mesmo, pode ficar de pé, eu já vejo todo mundo em pé, e tem que terminar, senão eu vou ficar falando toda hora isso, vou terminar, não quero, vamos ficar de pé, para a gente orar e terminar, em Lucas, falam que nesse banquete aqui, irmãos, nesse mesmo banquete aqui, o discípulo Lucas, quando escreveu, contou um detalhe, que João não contou, infelizmente, nessa mesa de comunhão, onde havia só apóstolo, só discípulo, eles estavam brigando entre si, para saber quem era o maior, para saber quem era o mais poderoso, discípulos de Jesus, andando com ele, há três anos, brigando, para saber quem tinha mais poder, na mesa, e Jesus falou, é cara, vocês não entendem isso, vocês não compreendem ainda, o que eu faço, muitas vezes, as brigas que provém, os ressentimentos, que guardamos no nosso coração, que não resolvemos, com o nosso próximo, que não resolvemos, com os nossos irmãos, provém ainda, de uma coisa, que nós precisamos vencer, que é uma coisa, que Deus precisa entrar dentro de nós, e a gente abrir o nosso coração, para que Deus trate, o nosso coração, e as barreiras, caiam entre nós, e um dia, a gente possa sentar na mesa, e não ter mais barreira, entre os irmãos, você quer saber uma coisa, que deixa a igreja fraca, não é falta de dinheiro, não é falta de louvor, não é falta de leitura bíblica, embora que deixe a leitura fraca, mas o que deixa a igreja fraca, é falta de unidade, é barreiras, entre um com o outro, Jesus nos disse assim, quando vocês, tiverem o poder, e a fé, para transportar a monte, todo mundo vai saber, que eu sou Deus, quando vocês, tiverem a fé, para acalmar a tempestade, todos vão reconhecer, que eu sou Deus, Jesus nos disse isso, Jesus disse assim, quando vocês, amarem uns aos outros, o mundo vai saber, que eu vim de Deus, então, o que enfraquece, a igreja, é a falta de unidade, entre a gente, irmão, é você e eu, deixarmos, de olhar para o nosso irmão, porque, ele falou algo, que feriu o nosso coração, porque na comunhão, tem traição, na comunhão, tem desentendimento, na comunhão, tem rispidez, um com o outro, e a gente não resolve, e a gente mata, aquela pessoa, dentro da gente, vocês ainda não compreendem, mas, Jesus falou, depois, vão, compreender, sabe o que isso mostra para mim? Tem esperança para mim, para você, irmão, Deus olha para mim, para você, e fala assim, cara, eu sei que você é isso tudo, mas você vai ser transformado, pelo meu espírito, e você vai compreender, e você vai ser aquilo, que eu, idealizei, sonhei que você fosse, esperança para mim, para você, e você vai se dobrar, e vai lavar, e você vai colocar os pés, na sujeira do seu irmão, você vai lavar, você vai tocar no pecado, do seu irmão, não para ofender ele, não para julgar ele, mas para lavar o pé dele, seu irmão, não vai ter reservas com você, ele não vai falar assim, não, se eu contar isso para o Saulo, o Saulo vai, não, você vai tocar, na sujeira do seu irmão, para lavar ele, porque, o amor, cobre, uma multidão, de pecados, primeiro, o amor de Deus, cobriu, e ainda cobre, uma multidão, de pecados, que cometemos, e vamos cometer, o amor de Deus, em nós, vai cobrir, uma multidão, de pecados, daquele, que nós, lavarmos os pés, irmão, aqueles homens, foram transformados, e eles, lavaram os pés, um dos outros, é só você e eu, vermos as cartas de Paulo, vermos as cartas, que Pedro escreveu, as cartas de João, eles foram transformados, pelo amor de Jesus, somos chamados, para servir, número um, somos chamados, a conhecer Deus, número dois, somos chamados, a amar, como Jesus amou, e número três, somos chamados, a servir, vamos orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, e número três, Tchau.